Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje pra você. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Notícias do Dia, desta quarta-feira, dia 29 de abril. Informações importantes pra você que nos acompanha em nosso canal no YouTube, youtube.com.br ou também no nosso Facebook, Jornal Boc News, e no nosso Instagram, também Boc News. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Vamos aos destaques de hoje. O uso de máscara será obrigatório também em ônibus, trens e VLT. Começa estudos sobre a presença do coronavírus na Baixada Santista. E a tacadista abre vagas de empregos, inclusive na Baixada Santista. Vamos aos destaques. Em exemplo dos dias anteriores, a taxa de isolamento desta terça-feira no estado de São Paulo foi de 48%. Santos teve a pior taxa regional, 47%, um ponto a menos que no dia anterior. Ou seja, mais pessoas estão saindo às ruas na cidade. A queda no percentual de isolamento social por parte da população preocupa as autoridades de saúde, pois está claro que quanto menor a taxa de isolamento, maior o risco de explosão de novos casos do Covid-19. São Vicente manteve a mesma média de segunda-feira com 56% de isolamento e, também, registrou uma pequena alta de 57%. Guarujá atingiu 53%, um ponto a mais que no dia anterior, mesmo a situação de Praia Grande com 51%. Cubatão manteve os 50%. O governador João Doria assentou que se a taxa de decisão não subir, poderá rever a flexibilização da abertura das atividades econômicas após o fim da quarentena no próximo domingo, dia 10. Vale lembrar que, a partir desta sexta-feira, as pessoas precisam sair nas ruas com máscaras, sob risco de multa, tanto para pessoas físicas como também para empresas. Além disso, a partir de segunda, dia 4, para embarcar nos ônibus intermunicipais, trens e VLT, será necessário usar máscaras. A decisão foi anunciada pelo governador em coletiva realizada nesta quarta-feira. A medida também atinge táxis e aplicativos. Portar passageiros e motoristas que não estiverem portando máscaras, sofrerão sanções. Confira a entrevista e o trecho que o governador explica sobre esse assunto. Que a partir do próximo dia 4 de maio, por decreto da Prefeitura de São Paulo, e sobre isso o prefeito Bruno Covas vai se referir na sequência, e por decreto do Governo do Estado de São Paulo, com a mesma validade, com o mesmo contexto, a partir do dia 4 de maio, será obrigatório o uso de máscaras no transporte público, no transporte coletivo, sob a administração do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura, conforme vai se referir Bruno Covas. E eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do Estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Em São Paulo, pelo Governo do Estado, metrô, trens da CPTM, ônibus intermunicipais da MTU, na região metropolitana, em todos eles, assim como nos ônibus rodoviários interestaduais, serão fiscalizados pela Artesp e todos os usuários deverão estar usando máscaras. A medida é válida também para táxis e aplicativos, sendo que a especificação disso será feita pelas prefeituras municipais, como no caso da capital de São Paulo. E o Brasil já tem 78.162 casos confirmados pelo Covid-19. No total, são 5.466 mortes confirmadas, uma taxa de letalidade de 7%. Nessa quarta, São Paulo registrou 2.247 óbitos pelo coronavírus, 192 a mais que registrado ontem, terça-feira. Com o avanço da Covid-19 para o interior litoral e grande São Paulo, já são 808 vítimas fatais fora da capital. Casos também já foram confirmados em 314 cidades do estado de São Paulo, ou seja, são 645, mas praticamente a metade das cidades paulistas já tem casos do Covid-19 registrados. Entre elas, 36% dos óbitos são de moradores fora da capital. Hoje, há 3.445 pacientes internados em UTIs e 5.175 enfermarias no estado de São Paulo apenas reservadas a leitos do Covid-19. Assim, as taxas de ocupação dos leitos de UTI para atendimento de Covid-19 chegaram a 68,7% no estado de São Paulo e 85,1% na grande São Paulo. Em um amplo estúdio chamado Epicóbes, com cerca de 2.500 pessoas residentes na Baixada Santista, foi iniciado para identificar o atual cenário da presença do coronavírus na região. Ao todo, serão 10 mil pessoas que farão os testes rápidos com duração de 15 minutos. Eles serão realizados a cada duas semanas até junho. Os testes buscam identificar anticorpos no público pesquisado, ou seja, para saber quem já teve sintomas leves ou assintomáticos o Covid-19. Além dos testes, as pessoas que serão escolhidas por meio de dados randômicos, como se fosse uma pesquisa eleitoral dentro do extrato da sociedade, onde se define faixa etária, o sexo, essas pessoas e a localização delas, obviamente, responderão um questionário para avaliar, além da questão da saúde e a relação com o Covid-19, também o impacto econômico, se a pessoa está desempregada, se está sofrendo os impactos financeiros em decorrência do coronavírus. O estudo é patrocinado pela Fundação Pacto Tecnológico, com apoio das prefeituras e universidades da região. Agentes comunitários de saúde devidamente identificados e com as EPIs ficarão encarregados dos testes. As pessoas que foram escolhidas por meio desse sorteio randômico terão que assinar um termo aceitando a participação. Caso alguém não queira participar, basta simplesmente não assinar. E o Fórum de Meio Ambiente da Baixada Santista divulgou nota manifestando repúdio e preocupação quanto ao aumento do desmatamento da Amazônia. E reitera apoio aos funcionários dos diversos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente que executam as fiscalizações, além da preocupação contra a proteção da Mata Atlântica e apela a destinação de verbas para a elaboração de planos regionais de adaptação às mudanças climáticas fundamentais para que os municípios possam conhecer as suas fragilidades, estudar e implantar ações de mitigação preservando vidas e patrimônio público. Indagado pela imprensa sobre a mudança da presidência da CODESP, o presidente Jair Bolsonaro não entrou em detalhes, mas confirmou que exonerou o então presidente da estatal, Casemiro Terço de Carvalho, e não foi a pedido do mesmo, conforme divulgado pela empresa, e que teria sido feito a mesma situação na administração portuária na Bahia. Confira o vídeo onde o presidente fala sobre esse assunto. Ele era diretor, ele era, esqueci o nome dele aqui, ele era, o que eu sei dele, ele era um dos diretores, e foi ser presidente, foi exonerado o senhor Terço, ok? E assim é a administração, meu Deus do céu. Se eu posso nomear ministro, exonerar ministro, por que que alguém que está... Eu não tenho perguntado sobre a CODESP, a CODESP também teve uma mudança. Interferência? Não, é para melhor funcionamento, né? As pessoas são trocadas. Eu duvido se uma pessoa que trabalha na tua casa não trabalha direito, né? Ou porque você queira botar alguém que você acha que é melhor, não que esteja fazendo o trabalho direito, você não pode fazer, você faz, olha. Eu não sei porquê, é igual eu tive ali com o garoto aí que estava na Fundação Palmares, judicializar, porque como é que pode judicializar? É a baixa secretária, estava na Fundação Palmares, meu Deus do céu. O garoto lá, competente no meu entender, tanto é que depois que ganhou, nós conseguimos derrubar, eliminar, ele foi nomeado para lá e está lá. É o Sérgio, né? Sérgio Camargo. Sérgio Camargo. Já conversei pelas vezes, nota 10 do Sérgio Camargo. E a saída de Carvalho provocou surpresa no meio portuário santista em razão do trabalho executado pelo gestor, motivo de elogios. Ao site Conversa Fiada, o deputado federal Paulinho da Força chegou a anunciar que o governo quis entregar-lhe a direção da CODESP, mas ele não teria aceito. Há claros sinais que a CODESP deixará de ser gerenciada por profissionais técnicos, que sempre foi uma questão muito discutida e efetivamente aplaudida pelos profissionais e empresários do setor portuário e voltará a ser indicado por políticos, contrariando o discurso presidencial. Vamos aguardar os próximos passos. E os pedidos de prorrogação de auxílio-doença serão feitos automaticamente pelo INSS, enquanto durar o fechamento das agências em função da questão do coronavírus. A regra está prevista na portaria 552, publicada hoje no Diário Oficial da União. O açaio atacadista está selecionando profissionais em todo o país para reforçar o seu quadro de colaboradores. A empresa informa que existem vagas para as cinco unidades da Baixada Santista, mas não informou a quantidade nem para quais funções estão destacadas. São três unidades em Praia Grande, uma em Santos e outra em São Vicente. Ao todo, são cerca de mil vagas em todo o Brasil, entre efetivas e temporárias, para os cargos de operador de caixa, operador de loja, operador de centro de distribuição e auxiliar de refeitório. Os interessados podem se cadastrar no site da empresa açaio.com.br barra trabalhe-conosco. Repetindo, açaio.com.br barra trabalhe-conosco. Clicando na opção Banco de Talentos. Está aí uma boa dica para esses tempos onde o desemprego tem crescido bastante. E a Guarda Civil Municipal de Santos flagrou um homem roubando dois bebedores e uma mangueira de hidrante na Escola Municipal Maria Lúcia Prande, recém-entregue, inclusive, lá na Vila São Jorge, na Zona Noroeste, em Santos, na madrugada de hoje. O infrator foi detido e levado à Central de Polícia Judiciária. No momento da ação, agentes da corporação estavam dentro da escola e ouviram barulho nos fundos da unidade. Ao averiguar, viram que um homem escalou o muro da escola e estava tentando retirar os bebedores e a mangueira do hidrante. Ao receber voz de prisão, o infrator tentou fugir e atacou ainda os agentes da Guarda Municipal com uma barra de ferro, mas foi capturado e conduzido à polícia. Não houve feridos. O material foi devolvido à escola municipal. E dentro da linha de entrevistas com brasileiros que vivem no exterior, a repórter universitária Unisanta, Agatha Luz, entrevistou o Tiago Libri, que reside em Lisboa, em Portugal, e explica como está a situação do coronavírus na capital portuguesa. Com a pandemia do novo coronavírus, os costumes e ações de populações de diferentes países se tornam um só, ficar em casa. Em Portugal, o brasileiro Tiago Libri Gomes conta como ele enxerga a situação do país em que mora e as mudanças que a pandemia provocou em sua rotina. Eu e a minha noiva, a gente atualmente mora aqui em Lisboa, na capital de Portugal, e a situação para cá está bem complicada. A gente já está há mais de duas semanas sem sair de casa, praticamente, sair de casa só para ir ao mercado ou farmácia, filas para entrar no mercado, não pode entrar todo mundo, tem que entrar algumas pessoas por vez. Aqui tem muita gente infetada, muita mesmo, tanto que o nosso vizinho aqui, o senhor que mora bem ao nosso lado, no apartamento do lado, está infetado e parece que a esposa dele também está infetada. Isso porque ele tem basicamente 82 anos e ela tem 70 e poucos anos e também estão infectados. E aqui está bem complicado. Eu estava fazendo um curso, parou o curso, pararam as escolas, a maioria dos empregos agora tudo home office, minha noiva está trabalhando daqui de casa, a gente não tem como fazer nada. A única coisa que está bem complicada é que a maioria dos jovens estão em casa mesmo e o que a gente vê bastante na rua é idoso. Os idosos não estão se importando tanto assim com as medidas. Tanto que a gente alertou bastante antes de começar tudo isso os nossos vizinhos. A esposa dele que tentou avisar bastante ele falando para ele ficar em casa, não sai, não passeia, fica por casa um tempo, ele não se importou muito e foi o primeiro a apanhar já o vírus. Todo mundo está levando isso na brincadeira, mas é muito sério. Cada qual em um canto do mundo, mas todos unidos na luta contra a doença Covid-19. Trocar experiências, energias e pensamento positivo é importante diante desse cenário mundial. Agatha Luz, repórter universitário Unisanta, para o Boc News. E nas lives de hoje a maioria das páginas dos músicos no YouTube destaque para Mônica Salmazo e Teco Cardoso com show às 19 horas. Já às 8 da noite será a vez dos shows de João, João Suplicy, Marcos e Beluti, Mariana Valadão, Roberta Campos e Tribo da Periferia. E às 23 horas Tones Andar são os destaques das lives desta quarta-feira. E o mês de abril vai chegando ao fim como menos chuvoso desde 2016. Por sua vez, em razão da quarentena, com a diminuição de veículos em circulação, a qualidade do ar tem melhorado. O climatologista Rodolfo Bonafim explica os motivos que marcaram o tempo neste mês que está se encerrando. Esse mês de abril de 2020 vai se despedindo de nós e vai deixar marcas. Vai ficar na lembrança como o mês da quarentena pelo Covid-19, pelo aumento exponencial do número de casos, infelizmente, mas também por um outro lado o nível de poluentes, o nível de fumaça na atmosfera das cidades da região ficou bastante abaixo da média, com o menor número de carros circulando, especialmente durante o dia. Com isso, o céu da região da Baixada ficou espetacular. Muitos moradores da região relataram ter visto um céu que não se via há muitos anos. Eu, como especialista também em astronomia, percebi isso desde o final dos anos 80, que não temos um céu tão limpo aqui na região da Baixada, permitindo ver até estrelas que não se via há muito tempo. Além disso, esse mês ficou com nível de chuva muito abaixo da média e com 23 dias ensolarados, uma média bastante alta para toda a região. Mas não superou 2016, porque abril de 2016 foi o mês de temperatura média mais alta desde abril de 1996 e também ficou com índice pluviométrico mais abaixo até do que esse mês de abril agora de 2020. Mesmo assim, 2020 vai passar para a história como o mês da quarentena, como o mês de céu límpido, mais límpido na região da Baixada desde o final dos anos 80 e também por ter tido uma grande quantidade de dias ensolarados, 23 dias no total. Um abraço a todos, forte abraço a você também, Fernando. E falando em tempo, o último dia do mês de abril será de muito calor, com termómetros variando de 25 a 36 graus segundo o CPTEC. A gente vai terminando notícias do dia agradecendo a sua audiência. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com barra bocnews.tv. Agradece a sua audiência, agradece também aos nossos colaboradores, colaboradores do bocnews, como a La Majority Classic, Instituto Análises Clínicas de Santos, Clínica Veterinaria da Filete, Casa Gapos, Rodrigo Imóveis, Aquiles Imóveis, R.R. Currier, Marvin Marmita, Diocese de Santos, Liceu Santista e Contabilidade Rocha Parva. Muito obrigado, até o próximo programa e tchau, tchau. Boa noite. Você acompanhou Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E aí E aí E aí E aí